A Associação Donde Amar chega ao último mês do ano com a realização de duas campanhas natalinas que devem beneficiar mais de 200 pessoas. A repórter Clara Fonseca traz mais informações. Bom dia, Clara. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos que nos acompanham. A Associação Donde Amar está arrecadando doações para a distribuição de cestas básicas, kits de higiene e presentes por meio da ação do Natal Solidário. Para mais informações, a gente vai conversar agora com Danilo Moisés, que é voluntário da associação. Danilo, onde estarão sendo feitas essas entregas? Bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia, Clara, quem nos acompanha. É o seguinte, a Associação Donde Amar está com duas datas para esse mês de dezembro, que é o nosso Natal Solidário. Então, na data 17 de dezembro, na comunidade de Alagoinha, em Oiticica, nós realizaremos um almoço para cerca de 200 pessoas, a entrega de 60 cestas básicas e 40 brinquedos. Na quarta-feira seguinte, na data 20 de dezembro, nós vamos realizar o Natal Solidário, com o nosso tradicional jantar, que ocorre toda quarta-feira na Praça da Catedral. E aí, vocês têm algum ponto de arrecadação, é somente por PIX? Como é que essas doações estão sendo feitas? As doações, elas são realizadas por meio do nosso PIX. A nossa chave é o CNPJ, vai aparecer aí na tela para vocês. E por que a gente está pedindo por meio do dinheiro? Porque a gente tem um controle do que vai ser entregue, do que vai ser comprado, e para que todas as pessoas que serão beneficiadas recebam ali na mesma equivalência. E aí, além do Natal Solidário, vocês têm outras ações para o mês de dezembro? Não, em dezembro, só não, né? São duas ações que já é muita coisa, mas ao longo do ano nós realizamos uma ação a cada dois meses. Então, em janeiro, se tiver um período chuvoso, nós temos a campanha do agasalho, aí vem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, e em dezembro, essas duas ações que estão em andamento. E para além dessas ações itinerantes, que ocorrem na zona urbana ou rural de Mossoró, toda quarta-feira a gente serve o que denominamos de jantar solidário, ali na Praça Vigário Antônio Joaquim, ou popularmente conhecida como Praça da Catedral. E aí, para a gente encerrar aqui, né? Quem quiser doar por PIX, qual é o valor que vocês têm? Algum valor mínimo? Vocês estão aceitando qualquer valor? E também para quem desejar ser voluntário na associação, né? Quem pode entrar? Bem, é o seguinte, nós fixamos um valor de 50 reais, que é equivalente a uma cesta básica, que é o nosso maior insumo, né? O produto mais caro. Mas, Danilo, eu não tenho esse valor na minha conta. Você pode contribuir com qualquer valor, por meio da nossa chave PIX, que é o CNPJ, que vai aparecer mais uma vez aqui na tela, certo? E para quem quiser conhecer ou ter interesse, ter esse olhar sensível ao próximo, a Associação Donde Amar está toda quarta-feira, ali na Praça da Catedral, às 18 horas, servindo o jantar solidário. E se quiser acompanhar nossas ações itinerantes, é só falar por meio do nosso perfil no Instagram, que é o arroba, underline, Donde Amar, underline, e tem algum voluntário lá à disposição para marcar o horário e o local para o nosso encontro. Muito obrigada, Danilo. Para você que desejar participar, basta seguir aqui as orientações de Danilo, tá bom? Os encontros são toda quarta-feira na Praça da Diocese de Santa Luzia. Lembrando que as doações são via PIX, no valor fixo de R$ 50,00, ou o valor que você desejar doar, através da chave que está aparecendo na sua tela. Música